A taxa interbancária britânica LIBOR tem de ser substituída ou a forma de cálculo alterada. É a conclusão preliminar do relatório dos reguladores britânicos após o escândalo de manipulação da taxa pelos bancos. As autoridades reconhecem que substituir completamente a taxa LIBOR será difícil. O relatório servirá de base a alterações da legislação nos próximos meses no Reino Unido. Também o Barclays envolvido no escândalo tenta recuperar a credibilidade perdida. O banco, que pagou uma pesada multa devido à manipulação da taxa LIBOR, escolheu como presidente David Waller, que é 72 anos. Será o antigo membro do Banco de Inglaterra e bancário do renome que terá a missão de escolher o presidente executivo após a demissão de Bob Diamond.